Estudo número 3. Agora eu vou fazer o famoso zig-zag. Vou descer no Dó ascendente, ou seja, 1, 3, 5, 7. No Ré menor eu volto 7, 5, 3, 1 e assim sucessivamente. Então, desci no Dó, voltei no Ré, desci no Mi, voltei no Fá, desci no Sol, voltei no Lá, desci no Si, voltei no Dó. Legal, então, olha como é que é musical. Por que é musical esse estudo? Porque o salto na mudança dos acordes é um salto muito pequeno, ou seja, fica gostoso de ouvir. Então eu desço no Dó. Nem parece que eu virei para o Ré aqui, e quando eu vejo, já estou no Ré menor. Já saltei para o Mi, Fá. Rápido fica mais legal ainda, né? Então, bora praticar para você evoluir ainda mais com os acordes do campo harmônico. Ré menor eu volto. Obrigado.